Olá povo brasileiro, hoje é dia 29 de abril de 2018, é meu aniversário, estou completando hoje 40 anos de idade e eu estou dentro do cemitério fazendo reflexão da minha vida e o sentimento que eu tenho é gratidão, gratidão porque eu estou vivo, gratidão porque eu estou aqui olha só quanta gente já está enterrado aqui nesse cemitério, isso é em Resende, é o cemitério onde eu passei minha infância olha, eu aqui, eu tenho boas lembranças nesse cemitério, por quê? Porque aqui eu brincava, eu brincava, eu fiz desse cemitério aqui, meu parque de diversões, eu soltava pipa, eu comia goiaba, ali atrás, deixa eu ver aqui ali, tem umas goiabeiras, umas árvores goiabeiras ali atrás, não estou enxergando, é ali, vou virar a câmera aqui ah, não dá para virar, então assim, lá atrás tem uma goiabeira, aqui, achei, aquela goiabeira ali eu comia goiaba daquela árvore direto, quando aquela árvore frutificava e aqui, você vê, um lugar onde ninguém atrapalha, ninguém, não tem vizinho para brigar você pode soltar pipa aqui dentro do cemitério, pode ficar aqui pensando na vida, refletindo na minha adolescência, eu fui gótico, eu vim aqui nesse cemitério aqui, para pensar na vida e na época que eu era gótico, eu pensava de um jeito negativo, hoje não, hoje eu penso do jeito positivo, eu agradeço ao ser criador do universo, a centelha divina, o vácuo quântico eu agradeço a ele por ter me gerado, por ter me colocado aqui na terra, nessa época obrigado pelos 40 anos de vida, gratidão pelos 40 anos de vida, é isso que eu sinto ao invés de eu ver o lado ruim, hoje eu vejo o lado bom, eu não sou o mais gótico eu sou eu mesmo, antes eu queria imitar as outras pessoas, eu queria ser igual vários artistas, eu punha na cabeça que eu tinha que imitar os artistas de sucesso, para fazer sucesso, mas se, por exemplo, eu imitar o Silvio Santos, eu vou ser um segundo Silvio Santos e aí o mundo não precisa de um outro Silvio Santos, o mundo precisa de mim, Luiz Lindão então assim, não imito mais ninguém, estou sendo eu mesmo, estou falando espontâneo, o que eu sinto é gratidão por estar vivo, então no dia de hoje, 29 de abril de 2018, o dia que eu completo 40 anos de idade eu estou aqui dentro do cemitério para agradecer os 40 anos de vida que eu tive e vou ter mais ainda pretendo não morrer tão cedo, é isso que eu tinha para dizer, muito obrigado pela atenção